Música Então, o Ministério na Judéia. São três parábolas. Parábola das riquezas. Jesus e o jovem rico. É um episódio da vida de Jesus que trata da vida eterna. Ele pode ser encontrado nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E é neste episódio que Jesus faz referência a um camelo passar pelo buraco de uma agulha antes que um rico entre no reino dos céus. Uma frase que se tornaria uma das mais famosas expressões. Jesus usa o exagero ao ensinar que é impossível para alguém que confia mais nas riquezas do que em Deus entrar no céu. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse-lhe, Por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, Quais? E Jesus disse, Não matarás, não cometerás aldutério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Diz-lhe então Jesus aos seus discípulos, Em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24. O exagero aqui de Jesus, é porque quando o rapaz fez-lhe a pergunta, ele já disse que sabia de tudo. Que era possuidor de toda a verdade. Mas esse rapaz não sabia fazer caridade. Em meio a tantas propriedades, em meio a tantas coisas que ele tinha, ele jamais pensou em deixar isso para trás e seguir, ter esse desprendimento de seguir Jesus. Nessa jornada, uma jornada muito difícil. Imagina você deixar tudo para trás e começar a falar com as pessoas sobre Deus, sobre um só Deus, sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Precisa ter muita coragem, precisa acreditar muito. A sua fé precisa ser enorme. Então, o exagero de vender tudo, esse é o grande exagero, mas você precisa ter esse desprendimento. Muitas pessoas querem receber muitas coisas de Deus, sabem da Bíblia, sabem da palavra de Deus, mas quando chega e fala, qual é o seu dia de fazer caridade? Ah, não tenho tempo, eu trabalho muito, não tem uma hora de prece, aliás, não tem 15 minutos para fazer um evangelho no lar, que é muito importante, muito importante. Nós temos que ter essas ideias em mente, a riqueza, o dinheiro, a caridade, ela é necessária. Nós não conseguimos viver se não tiver o dinheiro, se nós não tivermos trabalho e com esse trabalho nos render os frutos. Mas nós também temos que pensar no plano espiritual, temos que pensar no que a gente acredita e o que nós queremos de Deus. Então, vamos dar todo o dinheiro? Não precisa. Mas vamos ajudar e não vamos ficar preso ao dinheiro. Isso é o mais importante, eu não posso ficar presa ao meu dinheiro, porque, como dizem, o caixão, mesmo que tivesse gavetas, seria desnecessário você levar o dinheiro. Tanto é que nós vemos aí tantos sarcófagos sendo abertos, saqueados, porque naquela época acreditava-se que precisava desse dinheiro e ficou tudo embaixo das areias ou embaixo do mar. E para quê? Porque, pelo menos, a gente fica sabendo um pouquinho da história, mas esses espíritos não ficaram com nada. Então, a mesma coisa, gente, nós não ficaremos com nenhum tostão, nem com a roupa que vestimos, mas nós ficaremos, sim, com todo o ensinamento que nós pudermos ter a cada encarnação. Então, vamos lá.